Boa tarde pessoal, estamos iniciando aqui mais um vídeo, está chegando agora no Conexão Animal Meu nome é Jano Dantas, esse vídeo aqui é muito esperado, mas muito esperado Pessoal que estava na espera aí pelo cadastro dos animais, está aberto de agosto a janeiro o cadastro, entendeu? Pessoal que fez o cadastro em dezembro, as entregas começaram em janeiro Então até julho a gente vai entregar os animais de vocês, tá bom? Então pode ficar tranquilo que até julho quem já pagou, quem está na espera, no cadastro Vai receber até julho aí seus animais, tá bom? Em agosto a gente já começa as entregas que a gente vai ter esse cadastro agora, entendeu? Lembrando pessoal, o pessoal estava me perguntando bastante aí Jano, você desfez a parceria com o Edmilson, o que foi que aconteceu? Não teve mais vídeo, pessoal, porque eu estou na correria lá Da obra da minha granja lá, na correria E fica a 70 quilômetros da minha casa para cá, entendeu? Por isso que eu não tinha vindo mais aqui Por isso que eu não tinha mais gravado vídeo aqui Mas a parceria está de pé sim Estamos juntos aí, firme e forte Entendeu? Ele na criação dele aqui em Santa Cruz Eu na minha criação em Bom Jesus E vamos que vamos, tá bom? Pessoal, lembrando, coisa muito importante A gente está localizado em Bom Jesus, Rio Grande do Norte Que é a minha criação de Janu Dantas E a criação do Edmilson fica em Santa Cruz, Rio Grande do Norte A gente não realiza entrega O pessoal que compra tem que vir buscar A gente entrega animais de 10 a 12 quilos Da raça Pietran, entendeu? E também a gente tem um animal com cheiro de duroque Que é uma porca dessa aqui, ó Ela é 75% Pietran E 25% duroque Mesmo cruzando com Pietran puro Ainda nasce um animal puxando mais para o vermelho Você tem a opção Ou você quer um animal 25% duroque, 75% Pietran Ou você escolhe o animal Pietran, entendeu? Na hora do cadastro, eu vou lhe pedir Seu nome completo Cidade que mora Estado que mora Quantidade de animais Quantidade de macho Quantidade de fêmeas E você vai pagar 30% do valor, entendeu? Esse cadastro, só quem faz sou eu Ou nenhuma outra pessoa faz Só eu que faço o cadastro, entendeu? Você vai falar comigo Vai passar seu nome completo Cidade que mora, Estado que mora E vai fazer o cadastro Ninguém faz o cadastro Só quem faz o cadastro sou eu Pelo número Escutem bem o número Pelo número 84987341809 Você só consegue comprar animais Do Edmilson Ou comprar animais da minha granja Por esse número Não existe outro contato Não existe outro meio de contato, entendeu? Porque existe pessoas de mal-fé E eu já tive acesso aí Que alguém tinha falado Que tinha outro vendedor Não vá, entendeu? É pelo número só É só eu que vendo os animais Tanto do Edmilson Tanto da minha criação, entendeu? Número Número Novamente 84987341809 Falar diretamente comigo Animais de 10 a 12 quilos Idade de 35 dias, entendeu? Faz o cadastro Eu mando o cadastro pra você feito Até o comprovante a gente manda Um negócio bem claro Bem honesto Bem transparente que a gente faz, entendeu? E você fica na espera, entendeu? Então aí Frisando É de agosto a janeiro Então Já não eu vou vir quando buscar Você pode vir em agosto buscar Ou Só em janeiro Entendeu? O cadastro funciona assim Entendeu? Pra ficar um negócio Bem, 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 bem direto Um negócio bem transparente, entendeu? A questão dos animais A gente só vende animais selecionados Então nascer um animal Que não tá no padrão Pra ser vendido Ele é separado E fica na granja Ele não vai Uma coisa muito importante Pessoal Existe pietran Pura Com pouco Cabelo Mas existe a pietran pura Com Mais cabelo Entendeu? Tem pietrans aqui Com menos cabelo E tem pietrans pura aqui Com mais cabelo Entendeu? Essa daqui é uma Essa daqui é uma pietran pura Que tem um pouco mais de cabelo Vou mostrar aqui pra vocês Uma pietran pura Que outra Outra pietran pura Com bem menos cabelo Entendeu? É... Pra deixar o negócio bem claro aí E bem transparente Pra as pessoas entenderem Agora Olha o desenvolvimento Desses animais Esses animais aqui Tem apenas nove dias de vida Nove dias de vida E esses outros aqui Tem apenas cinco dias de vida Num ótimo desenvolvimento Entendeu? Os animais São todos selecionados Entendeu? A gente tem muito Muito reprodutor aqui Tem quatro reprodutores Tem muita matriz Entendeu? Então é tudo de qualidade Vou mostrar ali pra vocês Os animais ali do outro lado Pra vocês terem uma ideia Agora olha que coisa linda É encantador Olha a qualidade Desse machinho aqui Um comprimento dele A largura A cor Entendeu? Esse outro aqui Olha que fêmea linda Aquela que tá lá do outro lado Vou filmar pra vocês verem aqui Olha que fêmea linda Linda, linda de verdade Então os animais De uma procedência E de uma genética Top Entendeu? Tanto os meus lá Como o de Admilson aqui Graças a Deus A gente vem aí Sendo reconhecido Com o trabalho aí Porque é isso que a gente Quer entregar Qualidade Genética Entendeu? É isso que a gente Quer entregar pro cliente Agora olha se não são top De verdade Isso aqui foi selecionado Na granja Entendeu? São matrizes aqui Elas estão Vão fazer 4 meses ainda Agora olha o tamanho Olha o comprimento Dessas matrizes Esses danadinhos aqui Não são daqui não São do outro lado É porque eles passam Pela grade Entendeu? Pronto Isso aqui já são animais De refúgio Isso aqui já foram animais Que não passaram no teste E eles ficam na granja Entendeu? Eles não são Destinado pros clientes Entendeu? Todos os animais Que a gente vende É selecionado Como a ração pré-inicial É direitinho A vacinação é direitinho O manejo de vacina Com a porca É totalmente direitinho Tudo organizado Tudo bem organizado Entendeu? Aqui tem dois Reprodutor macho também Top de linha Esse aqui tu falou Que não vai vender não Esses dois aqui Tem duas fêmeazinhas aqui Olha que coisa linda Essas fêmeazinhas Tem duas fêmeazinhas aqui também Esses animais aqui Não estão à venda Só estão mostrando O padrão dos animais Nem esses daqui Nem essas maiores Que eu mostrei Não vendem Não está à venda Entendeu? Só para você ter uma noção Da qualidade dos animais É isso pessoal Quem tiver interesse Esses animais Corre aí Fala comigo Acelera aí Que a gente não tem Muitos animais disponíveis Não tem Vai fechar o cadastro Muito rápido Então acelera E fala comigo Entendeu? Janu Para adiantar Janu Eu quero Uma fêmea 75% Pietran E 25% Puxando para a cor mais vermelha Pronto A gente faz o cadastro Janu Eu quero Um macho Pietran Eu quero Uma fêmea Pietran Pronto A gente vai desenrolando E outra coisa Assim que o cadastro É feito A pessoa tem que pagar 30% do valor Então 30% do valor Vai ser pago Mais uma vez Lembrando Todo o processo De cadastro De venda De animais É comigo Janu Não tem Não tem outro Vendedor não Não tem outro É eu que vendo Então se outra pessoa Quiser os animais Vender os animais A vocês Não comprem Não comprem Porque Deus do livre Você pode cair num golpe Entendeu? Já aconteceu aí Já mandaram foto Para mim dos animais Entendeu? Ó Janu Esses animais aqui O cara está querendo vender Esses animais são seus Aí eu disse Não, esses animais aí São meus Esse rapaz aí não Então para frisar isso aí Para deixar o negócio Bem claro Bem transparente Entendeu? Então o pessoal Que está esperando aí Paciência que vai dar tudo certo Pessoal aí Que vai fazer o cadastro Paciência que vai dar tudo certo Janu Começa só em agosto Mas você vai dormir tranquilo Porque você está esperando Por qualidade Você está esperando Por coisa boa Entendeu? Pessoal Eu falo sempre Dos meus projetos É O Edmilson aqui Comprou essas maternidades Muito caras E agora Se decepcionou Está tudo se desmanchando Então ele vai ter que fazer Uma boa parte Da alvenaria aqui Entendeu? Uma boa parte Da alvenaria E um investimento Muito caro Cada maternidade dessa Custou 3 mil reais Então você que está começando Seu projeto Você que vai começar A criar animais Aquele meu projeto lá Dá certo A gente tem um projeto De 11 baias Tem um projeto De 8 baias Tem um projeto De 4 baias Vai ração Vacinação Manejo Manejo tudo A ração A ração dessa porca parida Vai A ração desse porquinho Aqui novo Vai Que ele tem que começar A comer A vacinação dela Vai A vacinação Do porquinho Vai A vacinação Das matrizes Amojada A ração Das matrizes Amojada O manejo De doença Manejo De ração Tudo vai Nesses projetos Projetinho De 4 baias Tem um pequenininho Tem o outro De 8 baias E tem um De 11 baias Aí vai de acordo Com sua necessidade Agora é ótimo Porque vai tudo Que você necessita Também tem caprinos E ovinos Tem galinha Tem peixe Fala comigo No whatsapp aí Que a gente desenrola Entendeu Então esse é mais um vídeo Que eu estou trazendo Espero que vocês gostem Um forte abraço Fiquem todos com Deus Arrocha aí o dedo No like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha E corre pra cá Vamos fazer o cadastro Vamos botar pra funcionar Tamo junto pessoal